Música Olá, muito bom dia pra você. Eu sou Victor Gouveia e o Boletim Tempo desta terça-feira já está no ar. Mais de mil famílias da região ribeirinha de Manaus vão poder contar agora com atendimento social diretamente lá nas comunidades. O serviço vai ser facilitado através de lanchas. As lanchas vão ser utilizadas na identificação de situações de riscos sociais. A meta é levar atendimento de conselhos tutelares, por exemplo, para beneficiar moradores de comunidades ribeirinhas da capital. A integração plena à cidadania das pessoas que moram longe do eixo de Manaus e que moram, portanto, na zona ribeirinha. Seja a rodoviária ou seja essa que vai ser beneficiada pelas lanchas. Ao todo serão atendidas mil famílias de 50 comunidades ribeirinhas da capital que são acompanhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social, CRAES e CREAS. Todos os serviços vão ser coordenados pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos e já tem data para começar. A atividade na realidade já começa nesta semana já. Saindo daqui, essas lanchas serão colocadas na água, nós já vamos ter a equipe para montagem, para ajustar as coisas e já começamos as visitas. Uma das lanchas vai atender pelo CRAES da Compensa, pela área da Compensa. Então, para essa área, outra lá para o Colônia Antônio Aleixo, visitando as outras áreas. O vereador Sassá da Construção Civil do PT desmaiou durante um discurso na tribuna da Câmara na manhã desta segunda-feira. Ele foi socorrido por médicos e a sessão cancelada em uma semana de votações importantes. Plenário vazio, painel desligado, um ajuste na tribuna. A sessão foi cancelada depois que o vereador do PT, Sassá da Construção Civil, desmaiou. Foi durante o discurso na tribuna. O preço é o mínimo favorecido. Eu fico pensando... Ele foi socorrido por vereadores que também são médicos e depois atendido em uma ambulância e levado para um pronto-socorro. Segundo os médicos, a pressão do parlamentar subiu. A preocupação nossa maior são comprometimentos neurológicos, né? Posso dar exemplo um AVC com acidente vascular cerebral, ou até mesmo uma angina que poderia estabelecer no futuro breve um quadro de infarto agudo do miocárdio. Mais tarde, nas redes sociais, ele declarou que já estava bem. E eu já estou de pé já para ir para a luta de novo. O problema de saúde do vereador fez o presidente da casa cancelar a sessão desta segunda-feira, justamente em uma semana decisiva. Até o fim do recesso parlamentar, os vereadores terão dez sessões para votar projetos importantes, como o orçamento da prefeitura para o ano que vem. Além disso, escolher o novo presidente da casa. A gente compreende, entende que com certeza devem surgir novas propostas, né? Outras candidaturas também. Existem pelo menos quatro candidatos. E a votação para a mesa diretora da casa está marcada para o dia 3 de dezembro. Já o orçamento, sem data definida. Encerra amanhã o prazo para a atualização dos dados do Bolsa Família. Todas as unidades do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, estão trabalhando exclusivamente e com horário estendido de 7 da manhã às 5 da tarde para atender as 22 mil famílias que não fizeram a atualização do cadastro. É bom ficar atento. Para aqueles que não atualizarem os dados, terminando o prazo, o benefício é cancelado. Agora vamos falar de solidariedade. Alunos do Colégio da Polícia Militar participam de uma ação beneficente que arrecada alimentos para doar às famílias carentes. Este ano, parte da arrecadação será destinada aos imigrantes refugiados. O objetivo é mobilizar a comunidade para ajudar o Natal de famílias carentes. Voluntários, se quiser, é só ligar, a gente pega os voluntários, a gente cadastra. E estamos aí sempre trabalhando com comunidade, fazendo nosso papel, que é de levar a sensação de segurança, mas também nos preocupando um pouco com essa área social. A abertura da ação foi na unidade 7 do Colégio da Polícia Militar, no bairro Lago Azul, zona norte de Manaus. E contou com a presença dos gestores das escolas participantes, alunos do Colégio Militar e líderes comunitários. A nossa participação é arrecadar alimentos, fazer um cadastro, para que realmente essa pessoa que seja necessitada, nós fazermos essa entrega desse alimento nessa residência para esse morador. Esta é a sétima edição da campanha Pelotão Solidário, e acontece entre 12 de novembro a 7 de dezembro. Uma das novidades é que parte dos alimentos arrecadados serão destinados a imigrantes refugiados em Manaus. Faz a primeira triagem, porque são muita gente, se a gente pudesse conseguir atender a todos seria ótimo, a gente não sabe, mas com certeza a gente vai ajudar eles sim em um dia oportuno. Este ano, oito colégios vão participar. Para ser voluntário ou doador, é só entrar em contato pelo número 991042715. O Detran suspendeu a fiscalização do tráfico de carretas aqui na capital. Em algumas regiões da cidade, como na Zona Sul, esse tipo de circulação é grande e preocupa a população. Do fim de outubro até semana passada, foram cinco acidentes com carretas e contêineres em Manaus. Por sorte, ninguém ficou ferido. Mas não foi o que aconteceu em setembro de 2014, quando duas pessoas morreram esmagadas na Zona Norte de Manaus. Depois disso, o Departamento Estadual de Trânsito passou a apertar a fiscalização desse tipo de transporte. Mas há um ano, essas operações foram suspensas e os tombamentos voltaram a acontecer. De acordo com o seguro DPVAT, você vai ver que é 3% dos acidentes que acontecem com carro grande. Só que quando acontece um acidente com um carro grande, como uma carreta, é como se caísse um avião. O estrago é muito grande. Marcelo é motorista de contêiner há seis anos. Sabe da responsabilidade em transportar esse tipo de carga. Por isso, sempre que pega um contêiner, confere se está tudo bem preso. E dirigir com responsabilidade, na velocidade ideal, e manter a segurança em primeiro lugar, tanto para nós como para os terceiros. Segundo esse engenheiro mecânico, dois fatores contribuem para os acidentes. Um deles é o travamento da carga, obrigação do motorista. O outro é de responsabilidade do dono do contêiner. Outro motivo que chama bastante atenção é a não fixação da carga que está sendo transportada dentro do contêiner. Essa não fixação, ao deslocar o contêiner com a carreta, ele pode deslocar dentro do contêiner. O material que está sendo transportado, fracionado dentro do contêiner, pode se deslocar. E assim, mudando o centro de gravidade e levando o contêiner a tombar. Foi o que aconteceu na última quinta-feira com a carreta que tombou na Avenida Torquato Tapajós. Outro fator que tem causado acidentes com contêineres em Manaus é a falta de prudência de alguns motoristas. Muitos carreteiros trabalham por conta própria, recebem por produção. Quanto mais contêineres puxarem, mais vão receber. E aí, eles acabam colocando a segurança em segundo plano. E sem previsão para o retorno das fiscalizações, o jeito é redobrar a atenção no trânsito. Principalmente em locais como essa curva na Colônia Oliveira Machado, onde já houve um acidente com morte. Segundo a assessoria do Departamento de Trânsito do Amazonas, a última operação carga pesada foi realizada em julho deste ano. E que o órgão realiza de forma rotineira a vistoria de veículos pesados. De janeiro a outubro, 42 veículos de grande porte foram autuados durante as fiscalizações. Quem já teve seu veículo roubado sabe o trabalho e a agonia que dá. Está cada vez mais constante os casos de roubos e furtos de veículos aqui na capital. Mesmo assim, a delegacia especializada nesse tipo de crime disse que houve redução dos números. O vídeo mostra que os criminosos agem em menos de um minuto. O motorista ainda tenta resistir, mas tem um carro levado pela dupla. Aqui na capital, pelo menos 10 veículos são roubados ou furtados todos os dias. Metade é levada para fora do estado. Mesmo com os roubos diários, a delegacia de roubos e furtos de veículos aponta que as operações policiais e a prisão de integrantes de quadrilhas especializadas têm trazido resultados positivos. Nós temos uma agenda positiva de operações e essa agenda vai continuar, prosseguir nesse próximo semestre, inclusive se intensificando para o interior do estado para que a gente possa inibir ainda mais a prática desses delitos aqui no nosso estado. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do estado, houve uma redução no número de roubos e furtos a veículos aqui na capital. Em 2017, de janeiro até outubro, foram registrados mais de 7 mil roubos. Já em 2018, até outubro, foram pouco mais de 4 mil e 500. Uma queda de quase 40%. Alex não se encaixa nessa estatística. Ele teve a moto roubada em março deste ano, até registrou um boletim de ocorrência, mas ainda não conseguiu recuperar a moto. Eu cheguei aí umas três vezes na roubos e furtos para saber se eles tinham alguma notícia dela, né? Se eles podiam, pelo menos, rastrear meu celular pelo número. Mas, até hoje, nada. Desde agosto, a Secretaria de Segurança Pública implantou um sistema de monitoramento de carros roubados e furtados em Manaus, que utiliza 36 telas de monitoramentos em tempo real. Ainda assim, os roubos continuam. E para quem tiver o carro roubado, o primeiro passo é ir à delegacia especializada com todos os dados do veículo. Vendências e consultas bancárias agora podem ser resolvidas no atendimento por meio de um aplicativo de mensagens. Mas especialistas alertam. É preciso ter cuidado ao fornecer os dados pessoais. Serviços bancários resolvidos por meio de aplicativo de mensagem. Parece uma mão na roda, quando se pensa em facilidade e comodidade para o cliente. E tem gente que ainda nem usa, mas já aprova a ideia. Para mim, vai. Para ver um saldo, eu tenho que vir aqui. Para mim, vai. E eu sou correntista há mais de 10 anos. O sistema ainda é uma novidade. A cada semana, a agência bancária libera o serviço para 500 mil clientes. Mas, nos próximos dias, já deve estar liberado para todos os correntistas. Transferências, saldos, extratos, rastreio de cartão e emissão de fatura. São os tipos de serviços disponíveis. Isso leva para ele uma comodidade, leva para ele uma forma natural de interação com o banco. E nos permite também acompanhar melhor a jornada dele e ser mais relevante nessa interação com os clientes. Mas será que essa função é segura? Tem muita coisa que a gente duvida também, né? A gente não sabe de onde que vem. Esse especialista diz que o aplicativo é criptografado. Mesmo assim, é preciso ter cuidado por conta dos hackers. Através do SMS, por exemplo, dizendo, às vezes, falsamente, que houve algum problema na conta dele. Então, alguns recursos que os hackers utilizam para ludibriar as pessoas. Na dúvida, é melhor não repassar informações tão pessoais. Dá para usar, mas ter um pouco de cuidado nunca é demais. Não existe segurança 100%. Então, é um fato. As pessoas têm que estar. Mas esse ambiente é seguro. E daqui a pouquinho, às 10h40 da manhã, tem o programa da Comunidade, o Agora. Com eles, Bruno Fonseca e Luiz Rodrigues, que já estão no estúdio do programa. Olha aqui eles. Bom dia, meninos. Conta para a gente aí quais são os destaques do programa de hoje. Bom dia, Vitor. Bom dia, Bruno. Bom dia, Luiz. Bom dia a você que acompanha o Boletim Tempo. O programa da Comunidade começa às 10h40, com muitos destaques, tanto da capital quanto do interior. E olha só, foi preso em Manacapuru, um dos envolvidos na morte da jovem Andressa Castilho, que foi morta depois de visitar o marido dela no Compag. E acredite, até hoje o corpo dela não foi encontrado. É destaque no programa da Comunidade. É isso. Também tem um homem que foi morto em uma troca de tiros com a polícia na Zona Oeste de Manaus. Ele manteve uma família refém em um sítio localizado no ramal do Brasileirinho. E mais outras duas pessoas também foram presas. Olha, a gente vai até o interior do estado, porque em Boa Vista do Ramos, município aqui do interior, um homem foi assassinado. E a briga pode ter sido aí, né, uma briga motivada por um desentendimento entre o assassino e a vítima. É isso mesmo. E ainda dois assaltantes foram presos ontem, praticando diversos assaltos a postos de combustíveis na área da Torquato Tapajós. Eles se envolveram em uma troca de tiros também com a polícia. E um deles se deu mal e acabou morrendo. Destaque também no programa da Comunidade, isso e muito mais às 10h40. Tem agora Consumidor, tem Manaus Selvagem, aqui ou agora para você às 10h40. Vitor, bom dia, até amanhã. Até lá. Obrigado, meninos. Bom programa para vocês aí. E olha, o Boletim em Tempo de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça de nos acompanhar aí pelas nossas redes sociais, lá no Instagram, arroba TV em Tempo Online. Temos também a página da TV em Tempo no Facebook e no YouTube. Ou se preferir, fale com a gente através do nosso WhatsApp. O número é 99207-0090. Um ótimo dia para você e voltamos a nos encontrar amanhã, no mesmo horário, às 10h. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri